Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, vou ensinar a vocês aí que é mais leigo, que tá começando aí na informática, não manja muito, né? Como que você vai fazer uma cópia, né? Numa impressora. Ou seja, você tem aqui um papel, um papelzinho que a gente tem aqui e eu quero copiar ele, quero fazer uma cópia dele, quero que outro papel saia com o que tem aqui. Um xerox, né? Seria uma espécie de xerox, uma cópia. Então o que você tem que fazer, pessoal? Numa impressora multifuncional, nessas padrão aqui, você levanta essa tampa aqui em cima, tá vendo? Porque aqui é o scanner dela, né? Pra você fazer a cópia, escanear. E aqui tem as marcações das folhas, tá vendo? A4, LTR, beleza? Pra não ficar complicado pra você, você vai fazer o seguinte, ó. Você sempre vai alinhar, pelo menos eu faço isso, você sempre alinha aqui, ó, tá vendo? Você sempre vai encostar aqui, ó, alinhar aqui nesse A4, encosta ele aqui. Essa folha tá cortada, se fosse uma folha inteira, a mesma coisa, você coloca ela deitada aqui, ó, uma A4, encosta ela aqui no A4, na primeira marcaçãozinha do A4, aqui, ó, tá vendo? Tem uma marcaçãozinha, você encosta, ó, encostou aqui, beleza? Tanto faz o lado aí, porque depois você pode virar a folha, né? Ó, encostou ela aqui na marcação do A4, esse aqui é um pedaço, mas se fosse uma inteira, você ia colocar a folha inteira aqui. Aí você fecha. A impressora tem que tá ligada, obviamente, verifica se ela tá ligada. Aqui a luzinha tá acesa. Abre a lingueta dela aqui, pra folha correr tudo normalmente. Verifica a alimentação do papel, se tá tudo certo. E aqui, pessoal, a gente tem, ó, geralmente o que tá em preto, ele vai fazer uma cópia, uma cópia em preto e branco. Tá vendo? Esse é o desenhinho das cópias, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês, tá vendo? Esse desenho que tem na impressora é cópia, ele tá pegando de uma folha e mandando pra outra, ó. Cópia preto e branco, cópia colorido. Se eu quiser fazer uma cópia preto e branco, então eu vou clicar aqui, ó. Dei um clique, ó. Só esperar que tá processando aí, ó. Vamos lá. Vou cortar mais uma vez aqui, ó. Porque ela tava um tempinho parada. Agora foi. Eu só apertei isso aqui, tá, pessoal? Ó, às vezes, porque ela fica muito tempo parada, você aperta uma, duas vezes, né? Às vezes, na primeira, ela só dá uma acordada. Ó, ele copiou, tá vendo? Ele copiou o conteúdo desse, do papel que tá aqui, ó, desse pedaço de papel, ele copiou na folha. Se eu fosse fazer uma cópia dessa folha aqui inteira, aí eu ajustaria aqui, tá vendo? Sempre partindo aqui dessa marcação do A4. Aí eu faria a mesma coisa. Aqui, cópia preto e branco, ou cópia colorido. Beleza? Espero ter ajudado aí, pessoal. O pessoal que é mais leigo aí, né, que não sabe fazer isso daí. É se inscreva no canal, pessoal. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Eu sempre deixo links aqui na descrição do vídeo bacana pra você conhecer. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, o seu like. Um forte abraço. Falou!